Os cuidados com a saúde bucal dos pacientes, nem que seja aí, ó, com uma simples escovação, gente, são essenciais pra poder prevenir infecções respiratórias, como a pneumonia, por exemplo. Você sabia disso? Por isso, o trabalho dos cirurgiões dentistas nas UTIs agora, durante a pandemia, se tornou estratégico e fundamental. O trabalho deles reduz as complicações da doença. Vamos entender nessa reportagem. Durante a pandemia, os especialistas descobriram que na boca se encontra a maior carga viral de coronavírus por causa da presença de saliva e secreções. Por isso, quanto maior o tempo de internação, mais chances o paciente tem de desenvolver complicações. A internação prolongada pode gerar infecções oportunistas, infecções hospitalares, traumas, lesões, se esses pacientes estiverem entubados. Isso também pode ter um impacto muito grande na qualidade de vida desse paciente, gerar mais complicações que agravam a doença de base desse paciente e também aumentar os custos do hospital. A especialista explica que a higiene bucal diminui as chances do paciente desenvolver pneumonia. A gente tem receptores dentro da boca, na língua, nas glândulas salivares e na saliva, que isso pode agravar a multiplicar esse vírus dentro da gravidade oral e impactar se caso esse paciente tenha alguma infecção. De acordo com a cirurgiã dentista, a quantidade restrita de profissionais especializados em odontologia nos CTIs dos hospitais públicos e privados pode ser um agravante para a pandemia. Nós temos hoje uma quantidade muito pequena de profissionais habilitados em odontologia hospitalar e vários hospitais, infelizmente, ainda têm essa carência de profissionais dentro das instituições, sejam elas públicas ou privadas. No Hospital da Baleia, os profissionais de odontologia atuam junto a todos os pacientes internados na enfermaria e CTI. Os aparelhos tecnológicos permitem o atendimento no próprio leito. Recentemente, foi adquirido dois equipamentos de laser de baixa potência. Esses equipamentos, eles permitem acelerar o processo inflamatório, aumenta a analgesia e também a questão de dor, estimula a cicatrização. A gente também tem um laser de alta potência. Esse laser de alta potência, a gente consegue fazer pequenos procedimentos cirúrgicos, com mínimo de sangramento, sem dar sutura e sem levar a quadros de dor. Muito obrigado. Obrigado.